Meu nome é Lidiane, eu sou professora no Departamento de Ciências Sociais da UFSCar. Eu participo de três grupos de pesquisa, um ligado à própria UFSCar, que é o NISEP, Núcleo de Investigação Sócio-Ethos-Político, e o grupo de pesquisa de Sociologia de Educação, Ciência e Cultura, ligado à Universidade de São Paulo, que eu tenho com outras duas colegas, e o Cultura, Memória e Desenvolvimento, com demais colegas da Universidade de Brasília. Eu também coordeno dois projetos de pesquisa financiados pelo CNPq e parcialmente financiados pela FAPESP. No conjunto, as minhas pesquisas giram em torno de como é produzido, como é consumido e quais as condições de circulação do conhecimento produzido pela Universidade, sobretudo, e como ele se espraia, como ele se difunde para outros espaços igualmente relevantes, mas não tão centrais da produção cultural. O que seria o polo de produção? Professores, cientistas sociais, sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, jornalistas, enfim, uma categoria que genericamente nós chamamos de intelectuais, das sociedades modernas, produzem narrativas que conferem sentido ao mundo social. É necessário a contrapartida que, para simplificar um pouco, nós vamos chamar de consumidores dessas ideias. Entre um polo e outro, existem instâncias intermediárias e existem intermediárias profissionais. críticos culturais, comentadores de produção científica, comentadores de produção artística, editoras, feiras de livros, enfim, essas instâncias intermediárias é como se elas fossem o lubrificante desse maquinário, desse sistema. Por isso, os dois projetos, enfim, ao qual eu me referia no início da minha apresentação, se ocupam, de um lado, de intelectuais muito badalados atualmente na mídia, alguns autodeclarados de esquerda, alguns autodeclarados de direita, mas que, no conjunto, estabelecem aquilo que alguns autores vão chamar de esfera pública. Porque, bom, a disputa em torno da produção ideológica e da produção de verdades sobre o mundo social, ela pode ser entendida numa chave habermasiana, e isso daria um tipo de análise que não é a minha, ao contrário, é com essa que eu estou debatendo, apoiando-me em outra corrente teórica, notadamente, Bourdieu, Goffman e outros autores da sociologia da cultura, tentando mobilizá-los para entender quais são as demandas simbólicas que os públicos desses intelectuais endereçam a eles. As pesquisas minhas e as minhas e as dos alunos tentam cruzar métodos tanto quantitativos quanto qualitativos. Então, por exemplo, na análise das vendas de uma editora de esquerda ou de uma editora de direita, a gente pode ir ali e se ocupar das tiragens das vendas, enfim, algo que puxe mais para a dimensão quantitativa da coisa. Mas, por outro lado, também tentamos fazer enquetes mais qualitativas, conversando com os consumidores dessas ideias, com os consumidores de livros, quer dizer, o que leva, quais são as motivações que levam essas pessoas a darem atenção a esses intelectuais. A despeito de todo esse desencontro de interesses por parte dos que produzem, dos que consomem e dos que medeiam essas relações, o sistema cultural é composto justamente por esses conflitos, por essas divergências, mas que faz todo mundo se aproximar dentro desse espaço, que talvez, por falta de designação mais precisa, a gente possa chamar de um microcosmo de um sistema cultural. Para além dos problemas teóricos que mobilizam todo mundo, que se ocupa de pesquisa em cultura, mobilizando os autores da sociologia contemporânea, a pesquisa tem uma colaboração importante, eu acho, para todos nós que trabalhamos com a própria produção de conhecimento. Então, existe uma dimensão reflexiva disso tudo que me parece muito providencial, no sentido de que a pesquisa permite exercer aquilo que um sociólogo chamado Pierre Bourdieu chamaria de vigilância epistemológica. Na medida em que ela torna mais consciente para os produtores, para os consumidores e para o terceiro polo, que são esses mediadores, quer dizer, ela torna os processos de produção, distorção, mudança de sentido das mensagens simbólicas e, naturalmente, esse processo se torna mais inteligente, mais eficaz, quer dizer, nós conseguimos pensar como professores e como produtores de conhecimento se nós estamos, de fato, comunicando aquilo que nós queremos e quais são as demandas também do público ao qual nós nos dirigimos. É isso. Legenda Adriana Zanotto